Tô fazendo live agora de Hollow Knight Ele acabou com o canal dele Pô, cara Não sei, ele que iria acabar com o canal Cara, o Misha acabou com ele, né Começou a reforçar Não, ele não fez uma série Cara, tô ficando doido, então Eu jurava que ele tinha uma série de Vinland Saga Ele só tem episódio 1, aí tem Review Vinland Saga, o Arco da Guerra, parte 1 Review Vinland Saga, o Arco da Guerra, parte 2 E é isso Cara, o bom que é assim, eu nunca vi um vídeo desse cara Nós temos 5 cortes sobre ele, né Só palpitando E agora eu vou ver o último vídeo dele Que o cara entenda o que aconteceu Pô, cara, a gente não se encontrou em vida, mas Na morte podemos É exatamente isso que vocês viram aí no título E, bom, antes de eu começar A explicar os motivos Esse jeitinho dele me pega Bóngurizada Meio resente Vamos pro que a maioria que clicou aqui nesse vídeo Quer saber, o canal do jeito que ele tá Vai acabar, tá ligado? Eu vou parar de postar vídeos aqui Tá com tesão ou tá ansioso? Mas não totalmente Eu ainda pretendo postar vídeos aqui no canal De quando em quando Falando de animes que eu tô realmente afim de falar sobre Vídeos longos, trabalhados Muito mais trabalhados Começou a onda do vídeo É, realmente é Caralho, mano Começou a onda dos vídeos trabalhados Estemidos Copiando o Alexandre Esteves Cara, o Alexandre é um cara influente, né Até quando falam que ele não tá com bem das pernas O cara move montanhas Que os vídeos que eu tenho postado recentemente Que pelo menos pra mim Sinceramente Decaíram bastante da ideia Que eu gosto de seguir aqui Mas de início O canal vai parar Sim de ter vídeos Tá ligado? Eu não sei Quando eu vou voltar a postar vídeos Eu não tenho um cronograma Pra dar pra vocês Uma frequência Que vai ter aqui no canal Eu vou parar Por um bom tempo Isso é a única coisa Que eu consigo garantir pra vocês Por quê? Fui pra terra dos feios Ninguém te conhecia lá Ô, Robson Obrigado, cara Ficou até nervoso Porém, isso não quer dizer Que eu vou sumir completamente da internet Eu ainda vou estar postando vídeos Lá no canal secundário Três vídeos por semana Vou comentar isso pra ele aqui Fui pra terra dos feios Ninguém te conhecia lá Esse é o Transparente Vou deixar o link do canal secundário Aí na descrição Cara, se você gosta De me ver falando Coisas aleatórias E aí Tá falando de negões Saradas agora Tá copiando distopia Então Caverna, negão, saradas É realmente distopia, né? Dois Tá bom O vídeo é isso Você provavelmente vai gostar Pô, é foda, cara Exploração em cavernas É realmente muito foda O que eu tô fazendo lá no canal secundário Que eu tô tendo mais liberdade criativa Pra viajar nos vídeos, tá ligado? O que é sempre algo muito positivo Mas o cenário parente em si Por mais que eu não vou estar postando vídeos Ele não vai ficar completamente parado, tá ligado? Já que eu vou voltar a fazer lives E bom Eu não vou fazer lives na Twitch A Twitch é horrorosa, rapaziada Não tem condição Então eu vou estar usando o cenário Pra fazer lives aqui Mas não Mais um que caiu no papo do Luigi Zerando online Caralho Eu não vou mudar o nome do canal Pra cenário lives Ou lives do Piscine Nem nada do tipo O canal vai continuar sendo Um cenário transparente E eu também não vou postar Cortes Compilados Melhores momentos Nada Eu não vou postar vídeos Que não sejam de animes Porque essa não é a ideia do canal Eu só vou estar fazendo live aqui mesmo Por praticidade E porque eu sei que muitas pessoas aí Adoram ver as lives Que eu parei de fazer Por conta de falta de tempo Tá ligado? Então agora a gente vai ter tempo pra isso Toda terça e quinta-feira Vai ter live Começam a partir da semana que vem Cara, o cara ganhava milhões Falando de anime Qualquer merda que ele falava Tava lucrando muito Podia investir no hobby do Bitcoin Vai parar pra Porra Jogar videogame, cara Fazer duas lives por semana Duas semanas de joguinho ainda Jogo indie ainda, cara Ô, funcionário Pelo amor de Deus Tá te faltando amigos, cara Pra gente dar um bom conselho Caralho Pô, se ele fosse deixar É que não atrapalha A live não atrapalha o algoritmo, certo? Atrapalha Atrapalha, né? Então não faz sentido nenhum Por causa do out time O cara que vê live Ele não vê duas horas e meia de live, né? Ele vê dez segundos e sai Depois ele volta Vê mais dez minutos Aí sai Aí vê se o segundo sai O céu, me te mamiluco Caralho É, então Faz sentido, né? Sei lá O Alexandre deu essa ideia, né? Tu também, né? De agora fazer O vídeo com intervalos longos assim Então A Indy também, né? Seis anos Ah, a hora sai, né, cara? Cara, dá pra falar que a Indy começou Magno Opus da Indy, né? Ó, a Indy começou tudo isso, tá? Não, vou botar aqui também Noite da Indy começou a ver isso aí, tá? Caralho Agora Aizen Alexandre Caralho E agora sendo transparente Mais um Pra aceita aí Dos vídeos longos que nunca saem Cara, eu vou falar Tem um grupo, tá? Nosso Que a gente fica compartilhando vídeo entre a gente É porque a gente acha que o público não merece, entendeu? Pô, a gente tá muito bom isso aqui, né? Fica aí Fica só se panhetando assim Agora o cenário entrou no grupo Para Bem-vindo aí E tá incrível o vídeo dele, tá? Sobre Badic E as lives vão ser jogando coisas, tá ligado? Eu vou pegar algum jogo Tipo Hollow Knight E vou jogar até o final No decorrer das lives que a gente for fazer Que novador, hein? Sobre dele Arriscado Arriscado, sério Fazendo E de quando em quando Eu vou fazer algumas lives Jogando coisas aleatórias Fazendo speedruns Tentando pegar top 10 E, bom Em resumo Vai ser isso o conteúdo O meu setup de lives Não é o mais maravilhoso do mundo Mas com... Vamos ver Cara, é um homem livre Eu admiro isso Eu admiro um homem livre Por que a câmera live dele Parece que é pior do que a câmera normal Tipo, a qualidade, né? Porra, essa porra não tá HD nem fudendo No passar do tempo Eu vou estar investindo mais nas lives Porque é uma parada que eu gosto de fazer E aqui no YouTube Dá pra ter futuro com live Muito diferente da Twitch Mas beleza Agora que eu falei isso Vamos às explicações Os motivos de eu estar parando com o cenário O cenário parente, graças a vocês É um canal que eu tenho bastante liberdade, tá ligado? Eu posso falar de animes novos Animes velhos Animes que eu curto Ou falar das coisas que eu odeio Mas recentemente Tem ficado cada vez mais difícil De falar de animes Todo mundo aí já sabe Que eu não me importo Com a maioria dos animes Que lançam hoje em dia, tá ligado? Ou tudo é uma merda Ou eu simplesmente não ligo E eu não gosto de me forçar A fingir Opinião baseada Cara, até agora eu só falo Coisa baseada aqui Mentiram pra mim, tá? Do cenário transparente Falando que eu era um cara burro Falando que era um cara que não sabia nada E até agora eu só soltou fatos Que eu tô curtindo algum anime Só porque ele tá popular Ou alguma coisa do tipo E às vezes são os animes Que são tão, tipo Morno Mais ou menos Que eu não consigo nem falar mal O anime só Só existe E eu... Frerem Que é uma fraude E os animes que eu ainda gostaria De trazer aqui no canal São animes que são longos demais Animes que demandam Muito tempo E não dá pra resumir Em um vídeo curto Pro YouTube não me punir Severamente Por não estar postando pra caralho Já que por mais que vocês sejam uma fanbase Que é fiel pra caralho, tá ligado? Sempre tá apoiando aqui o conteúdo Eu, como praticamente todos os YouTubers Precisam daquele empurrãozinho do algoritmo Então a gente tem que tá falando Dos bagulhos mais populares Não é? Claro que é, ô diabo Cara, se nem houve aquele de Reddit Que ele é um mil fantasias Que conseguiu refutar Então assim Entra na fila, amigo Isso, tá ligado? E meio que esse é o motivo principal, tá ligado? Eu não tô gostando da qualidade Dos vídeos atuais E pô, mano Papo 10 Eu realmente prefiro parar De fazer esse conteúdo E postar de quando em quando Do que ficar fazendo conteúdo Que, pô Eu não tô me agradando Eu não acho que vocês merecem ver Esse tipo de conteúdo Que eu tenho entregue aqui pra vocês Vocês me apoiam pra caralho Eu só tô aqui hoje Por conta de vocês E eu vou ficar fazendo conteúdo Meia boca? Pô, mano Sei lá Não vira não Sem contar que isso também Acaba desgastando muito A mente do palhaço aqui Por isso que com o passar do tempo Eu comecei a dividir esforços Com um canal secundário E, mano Graças ao apoio Filha da puta de vocês Aquele canal já está Quase com 100 mil inscritos, mano E visualizações também Eu não posso nem reclamar, mano Vocês simplesmente Estão lá em todo vídeo Mano, isso é incrível, cara É onde eu tenho liberdade pra falar Exatamente tudo que eu curto, tá ligado? Desde vídeos de terror Desde vídeos cozinhando Ou vídeos falando sobre Algum jogo bizonho Que só eu gosto, tá ligado? E vê os comentários de vocês Naquele canal Falando que gostam bastante De me ver falando das coisas Não só do conteúdo em si Cara Depois do Neymar Senhora Transparente Meus parabéns Eu garanto Esse é o melhor elogio Que você pode dar pra qualquer youtuber Mas assim, mano Monsferato Quero ficar duro Gando 4k por mês Ô, Monsferato Dinheiro não é tudo, não, cara Dinheiro não é tudo Bosta na tua cabeça Agora que tá comendo terra Aí no Sergipe Parece que realmente faz falta Mas não é tudo De qualquer jeito Eu sou muito grato Ao cenário transparente, tá ligado? Por mais que esse vídeo Não seja uma Despedida completa O canal vai ser Deletado depois Eu ainda assim tenho que agradecer Porque muitas coisas Que eu tenho hoje em dia É graças a vocês O que que foi? Meu ídolo também De vai lesionar O Macaco Júnior Na Copa América Emoji Macaco Vai ficar dois anos Sem poder andar O cara não entendi Esse comentário Macaco Júnior Vinícius Júnior Ou também Jogador da Argentina Que retardado, mano Toma banho Seu merda Tô no maluco Marvadeza, mano Primeira mensagem Do cara no chat Na verdade é a segunda Caralho, doente A primeira foi elogiando O John Wesley, né Deve ser viewer dele Cala a boca, né A primeira é Down Baby E a segunda é essa aí Graças a vocês Que estão sempre aqui Assistindo e apoiando o conteúdo Sem contar Que eu estou em Sense Life Eu estou em um mangá Eu sou o Canon, mano E pra melhorar Eu apareço E uma página depois eu morro Eu não poderia Estar mais feliz Também foi graças Ao cenário aparente Que eu tive a oportunidade De conhecer Vários youtubers Que eu assistia, tá ligado Tipo, o Danael O Hamlet O Purim Pessoas que Meu Deus do céu, mano Eles são muito gente Fiz Pô, então Caralho, eu te trouxe Só uma desgraça Vai tomando com ele Cara, eu nem conheço Os caras É piada, beleza, gente Tem que falar assim, né Não, meu É piada, meu Piadinha, piadinha E é claro Muitos outros youtubers Por aí, tá ligado Que eu não vou ficar ali Estão todo mundo aqui E, bom Eu não sei se eles gostam Tanto de mim Enquanto eu gosto deles Mas, tanto faz Eu gosto deles Eu não me importo Além disso Também teve o Discord É muito fofo Não falou Aizen, né Graças a Deus Eu tive a oportunidade De conhecer muita gente Como o Chagas O Scrumps A Luma E vários outros desgraçados Que eu vou manter Na minha vida Infinitamente Até a rata imunda Da Grey A minha melhor amiga Eu conheci Graças ao cenário transparente Nossa Isso é red flag Pra caralho, tá Cara, se teu melhor amigo Que tu conheceu Por causa do teu canal Que for famoso Tem algo de errado aí, tá Saibam disso Amigo Pai Namorado Conheci meu pai Por causa do canal Ele gostava de Dragon Ball Tem gente que é assim O Speed foi isso, cara O Speed O pai dele só deu atenção pra ele Ele ficou famoso Abre os seus olhos Alguém se aproxima com você Depois fica a música Grande chance de ser golpe Tá Ela ama seus louros Não a tua essência imunda Tá Saibam disso Meio indiretamente ali Mas foi graças ao cenário E é claro que eu também Não posso deixar de citar O oposto disso, né As experiências desgraçadas Que eu tive Graças ao cenário transparente O meu quase O meu semi-ataque cardíaco Que eu tive Quando eu vi que eu recebi Um strike Meu Deus do céu Eu fiquei em pânico total Mas nem mudou nada No canal Outros youtubers Que eu era muito fã E quando eu conheci eles Meio que eu até parei De acompanhar o conteúdo Porque puta merda Tem uma rapaziadinha aí Que eu vou te contar Rapaziada E também teve outro Pô, sério Opa Caralho Caralho Quem? Alexandre Esteves Mano Wizen Ainda bem Wizen não Porque o Wizen Ele viu o corte Será que foi o Wizen? Pode ter sido Porque ele viu o corte do Wizen Humilhando ele Cardíaco que eu tive Quando eu vi que eu recebi Um strike Meu Deus Humilhando ele Que nem o Mish Eu fiquei em pânico total Pô, eu ia ser foda Mas nem mudou nada No canal Outros youtubers Que eu era muito fã E quando eu conheci eles Meio que eu até parei De acompanhar o conteúdo Ele não me conheceu Então não pode ser Cara, olha só Vamos lá Eu acho que pode ser O All Blue Pode ser o Elkitsune Pode ser o Load Comics Pode ser Quem que participa aí? Quem que é ativo na comunidade? O Guto? Hum, Guto Cara, o Guto tem um cara De ser um cara bem soberbo Bem puro e soberbo Não sei dizer Puro e soberbo? É, puro e soberbo O Guto é um cara Não sei, mano Eu acho que ele é um cara Que assim Ele é muito puro E as pessoas acham que ele é soberbo Entendeu o que eu quero dizer? Sabe quando o cara é tão avoado Que os caras falam Nossa Que cara é uma bacana Mas ele só é avoado Tá ligado? É um cara fofo avoado Ele tem essa vibe Então perdoa ele Então perdoa ele O cenário Perdoa o Guto Mano, perdoa Mano Perdoa o Guto Tipo, ele não é soberbo Só é avoado Tá ligado? Relaxa Pronto Tem uma rapaziadinha aí Que eu vou te... Deixa eu ler, tá? Hã? Deixa eu ler esse comentário E eu não vi Eu falei não, velho Ah, tu vai perder o contexto E também teve outros Que são o clássico, tá ligado? Não, você só tem que fazer vídeos Do que está popular do momento Não siga as sugestões Da sua comunidade Veja eu, por exemplo Eu criei uma comunidade perfeita Extremamente saudável Você deveria se inspirar Ah, cala a boca menor E como não falar... Quem meteu essa? Agora eu quero saber, porra Como é que ele solta essa bomba? Eu não ouvi o que ele falou Quem que ele falou? Tipo, é um cara Ah, vai... Conta aí, rapaziada E também teve outros Que são o clássico, tá ligado? Não, você só tem que fazer vídeos Do que está popular do momento Não siga as sugestões Da sua comunidade Veja eu, por exemplo Eu criei... Eu já tomei uma dessa também, tá? Eu já tomei uma dessa, tá? Já tomei uma dessa Não, 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 não Aplicou? Hã? Aplicou? Claro, me vendi completamente WTB falou isso Eu já tomei uma dessa Não, cara Levei um vídeo do YouTube, cara Você tem que ser promissor Para de fazer isso aqui Isso aqui Foi mais de uma vez, inclusive Quero me, quero me puxar Não vou conseguir Será? Quando é que eu vou? Pra seguir nesse caralho Chora, Vitor Verde Vitor Verde É uma comunidade perfeita Extremamente saudável Você deveria se inspirar Ah, cala a boca, menor E como não falar de experiências ruins E não citar o Discord também Porque, meu Deus No Discord eu vi que ainda tem muita gente Que não está apta para viver em sociedade Gente, o King nasceu no meu serviço Mas mesmo as experiências ruins, rapaziada Elas ainda tem algum lado positivo A trita do Discord foi Foi Inclusive Me colocaram nessa porra, né Não tem nada a ver comigo Nessa época Não sei se você está falando disso, né Mas teve essa porra Que eu acho que o O John fez uma live No qual era aniversário de um moleque Ou eles estavam fingindo que era aniversário de um moleque Acho que era do Nivali Aí eles entravam no servidor Qualquer servidor aleatório Ficavam, tipo Cantando parabéns Assim para o cara Aí fizeram isso no servidor dele E aí acharam que era um ataque Algo assim, era um raid Caralho Ataque do autismo Ataque do parabéns É, então E aí ficou um pessoalzinho assim Ai, deve ser o pessoal da ditapia Esse pessoal toca Canalhas Algo bom que a gente consegue tirar, tá ligado Eu, graças ao cenário Conheci muitos youtubers Não só da comunidade de animes Como youtubers Qual que é o valor disso Ficar conhecendo muitos youtubers Pô, você já está triste com isso, cara Os professores Pesquisadores Porra Opinião Electuais Olavo Conheceu Olavo Porra Conheceu o Mao Zedong Youtubers mais filosóficos Toda essa rapaziada aí Que eu tive o prazer de conhecer Graças Youtubers mais filosóficos Youtube que terminou o ensino médio Youtube que terminou o ensino médio Já é mais filosófico Fez o Enem, já é mais filosófico Alcenário Mais um rapaziada Basicamente é isso Eu só tenho o que agradecer a vocês, tá ligado Já que tudo que eu tenho hoje É graças ao apoio de vocês É graças à ajuda de vocês Isso não é nem exagero, tá ligado Tem muito influencer por aí Que quer pagar de fodão Mas todo mundo Não tem exceção Só tá no patamar que tá Por conta de você Que tá assistindo Cara, isso é uma mentira Isso é uma mentira Peter Jonas já refutou isso Essa ideia de que o público É o 100% responsável Você deverá agradecer, mano Por estar aqui vendo essa live É, cara Começa por aí Peter Jonas já mostrou Que é Cara, Peter Jonas 15 canais Que nem botava o rosto E ele crescia pra caralho Como é que explica isso aí O Ludwig também fez isso Todo canal grande já fez isso Que tem a chave do segredo Mas nem todo mundo fala A chave do segredo O segredo, na verdade É isso que ele tá fazendo, mano O público achar que tá fazendo algo Quando na verdade ele tá Só manipulando todo mundo Assim Os outros a gente tem vários Marionetes É uma comba, na verdade Ele sabe Como um bom fã de Júlio Sucar Vocês muitos que estão assistindo E eu sou eternamente grato Por todo o apoio que vocês me dão Tá ligado Já que Pra quem acompanha aí O canal secundário Vocês estão ligados Porque eu já passei Por umas boas merdas, viu E eu sem sombra de dúvidas Estou no melhor momento Que eu posso estar na minha vida Pelo apoio de vocês Pelo meu esforço Obviamente Mas acho que o melhor jeito de falar isso É simplesmente falando Muito obrigado A todos vocês que apoiaram aqui o cenário E vão continuar apoiando o conteúdo Já que Isso não é um adeus Eu não vou sumir da internet Eu ainda vou postar vídeos aqui Depois de algum tempo De quando em quando Me der na telha ali E a gente vai ter lives De novo Toda terça e quinta-feira A partir da semana que vem E três vídeos por semana No canal secundário Às vezes quatro Se tiver alguma Alguma pauta quente pra falar E aproveitando que eu tô falando em lives Eu acho que eu nem falei disso aí No começo do vídeo A aba de membros do canal Eu não vou desativar ela Tá ligado? Porque como eu vou estar fazendo lives aqui E vídeos no outro canal Que talvez eu ative a aba de membros live Não acho que eu vou fazer isso Vocês aí membros Podem continuar apoiando Se vocês quiserem Aqui nesse canal As lives Os vídeos futuros E principalmente Os vídeos do canal secundário Ajuda de vocês O piscina era negro? Era Continua sendo extremamente E vender o canal aí E vou continuar sendo Extremamente grato pra você Então só avisando E bom É isso gente Eu era o nome do canal dele É o vídeo pra esse cara aí Gente Mesmo que isso não seja um adeus Eu ainda queria fazer esse vídeo Explicando tudo pra vocês É que pô Vocês acompanharam aqui o canal Há um bom tempo Alguns de vocês aí Estão desde a criação do canal Então eu acho que vocês Têm todo o direito De estar informados De tudo que eu vou estar fazendo De mudanças aqui e ali Mas Vamos testar Vamos testar Até que vai ficar parado No quarto por um mês Vamos ver se vão dar Pix ou seu amanhã Cara eu vou pra bolsa de valores O Vitinho Se ninguém dá Vou pra bolsa de valores Onde eu mereço Tá Caralho mano Hong Kong Tá me chamando Todo dia Eu nego Seu merda Bom gente Por hoje é isso Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau Pixbet de cavalos Bolsa de Hong Kong Foi isso então Fim do cenário transparente E tchau